Hoje eu quero falar com você sobre empreendedorismo. Muito está se falando sobre empreender e o que eu vou te falar aqui fica até o final desse vídeo, porque eu não vou fazer enrolação. Você precisa entender que empreender acima de tudo é você empreender você mesmo. Não adianta você querer construir uma empresa ou mesmo empreender no CNPJ de outra pessoa, mas você não está bem com você mesmo. Você está mal na sua casa, com seu marido, sua esposa, com seus filhos. Você não olha mais ninguém no olho, você não abraça mais ninguém de forma apertada. Então eu preciso falar para você hoje algo muito importante, algo que pode salvar a tua vida. O primeiro empreendedorismo que você deve fazer é dentro de você. E eu escolhi aqui a cachoeira porque para você empreender no teu coração, é preciso que você limpe todos os teus medos, todas as tuas interstezas, as tuas inseguranças, porque você não é o fracasso, você não é o erro que você cometeu, você não é aquilo que deu errado na sua vida. Você é muito mais que tudo isso. Mas para que você verdadeiramente possa ter sucesso, possa ter crescer, possa prosperar na sua vida, é preciso que você faça algo de dentro para fora. Não é algo de fora para dentro. Enquanto você ficar esperando que a crise acabe, que o governo mude, que venha outro presidente, que você seja promovido, que você ganhe seu primeiro milhão, enquanto você ficar esperando a felicidade vir, você vai esperar a vida inteira. A felicidade é hoje, é agora, nesse exato momento. A felicidade é você acordar esse dia, gente, é acordar e olhar o dia nascendo, é perceber que você tem água para tomar um banho, você tem roupa para se vestir, você pode falar, você pode andar, você pode fazer o que você quiser na sua vida, mas depende de você, depende de você acreditar em você mesmo. Sabe o que acontece? Sabe qual é a grande diferença daquela pessoa que tem sucesso para aquela pessoa que não tem sucesso? É que aquela pessoa que tem sucesso, ela acredita, ela faz o que tem que fazer. Porque olha só, a vida bate muito forte nela também. A vida, não tem ninguém que vai bater mais forte em você do que a vida. Só uma pessoa consegue bater mais forte. Quando você não faz o que precisava ser feito, quando você não diz o que precisava ser dito, quando você não age em direção ao seu sonho, enquanto você ficar colocando culpa nos outros, enquanto você colocar responsabilidade na falta de tempo, na falta de dinheiro, você não vai realizar o seu sonho. Olha aqui para mim, escuta o que eu estou te falando agora. Olha para mim, escuta isso. Pode salvar a tua vida. Repreende qualquer inimigo. Repreende o mal. Repreende o teu medo, a tua insegurança, a tua dúvida, a tua incerteza. Compreende que nenhum desses sentimentos quer te colocar no chão. O medo, ele quer só te proteger. A dúvida, quer apenas te mostrar que existem dois valores em conflitos e que você vai ter que olhar para eles. A insegurança mostra apenas que você vai ter que caminhar em direção à sua segurança, em direção à sua preparação. Nenhum dos sentimentos que você hoje pensa que são negativos, eles verdadeiramente são negativos. Sabe a tal da ansiedade que hoje, nós aqui no Brasil, um país tão ensolarado, somos o número um em ansiedade? A ansiedade é uma energia, é uma energia que quer te manter em movimento. A energia da ansiedade, ela não é ruim. O ruim é você ficar ansioso, se preocupando com o futuro. Mas se essa ansiedade vem para te colocar em movimento, para fazer você prosperar, você tem que procurar exatamente se movimentar com essa energia, mas não ficando preocupado com o futuro que ainda não existe. O futuro, gente, é para planejar. O futuro é para você dizer assim, eu estou aqui, aqui agora, nesse exato momento, pode ser que não seja a realidade que eu quero para a minha vida. Eu não sei qual é a realidade que você vive hoje, mas pode ser que nesse exato momento você não viva o sonho que você gostaria de viver. E eu falo para você, você tem que construir a partir da realidade que você está agora. Se você diz, Andresa, eu quero um carro, mas eu tenho uma bicicleta, é a partir da bicicleta que você vai construir o carro. Andresa, eu estou vivendo de aluguel, mas eu queria ter uma casa. É a partir do hoje que você constrói o amanhã. Existe uma lei, uma lei muito severa, mas muito justa com você também. É a lei da semeadura. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Se você quer colher moranguinho, não adianta você plantar abacaxi. Você vai colher abacaxi. Não adianta você ficar reclamando com a colheta que você mesmo plantou. Aí você diz que é o seu vizinho, é o seu marido, é a sua esposa que está colhendo errado. Mas quem que plantou? Gente, acorda, acorda. A vida é sua. A vida não é do outro. Você tem que prender a si mesmo. Enquanto você ficar com essa conversa, esse mimimi, a tua vida não vai mudar. E eu estou aqui nesse exército do bem para fazer a tua vida mudar. Eu fiz você ficar até o final do vídeo, porque eu sei que você vai sair daqui transformado. E olha só, você precisa hoje tomar uma decisão na sua vida. Hoje, saia desse vídeo com atitude. O que você quer prender dentro de você? O que você quer melhorar dentro de você? O que precisa sair para fora que ainda não saiu? O que você precisa falar que você não falou? O que você precisa ver que você não está querendo ver? O que você precisa acordar que você está dormindo? Fala para mim. Você consegue. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Deus está aí dentro de você agora. Ou você se levanta, ou você vai viver sofrendo para a vida inteira. O que você decide? Ficar aí na cama? Ficar deprimido? Ficar ansioso? Ou você resolve arregaçar a manga e fazer o que precisa ser feito? O Pai, Ele não está aqui de brincadeira. Ele não quer que você morra todo santo dia. Você está vivo. Tem o sangue que corre dentro de você. Existe o Espírito Santo que fala em você. Acorda. Vem para a vida. Vem porque a vida é agora. É todo santo dia. Que Jesus, com o imenso amor que Ele tem no coração e com toda a força que existe na cachoeira, possa limpar, curar todas as tuas mazelas. Porque você não teve nesse vídeo hoje aqui por acaso. Existe uma limpeza na sua vida nesse momento. E eu sei que você vai agir. E eu sei que a cura vai acontecer. Eu sei que... Eu sei que... Tchau, tchau. Tchau, tchau.